Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo aqui informações para vocês sobre o ETE-EAD. Muitos estão perguntando aqui no meu canal, né? Por que ainda não saiu? Está lá no site o subsequente, o edital, e também para fazer as inscrições, ou melhor a inscrição, mas o EAD não apareceu ainda. Vai ter ETE-EAD agora no meio do ano? Essa é a pergunta que muitos estão fazendo aqui no meu canal. E eu estou aqui para responder para vocês a partir de agora. Para quem não me conhece, eu sou o professor Marcos Torres, aqui do canal Matemática Bizus, o canal que traz tudo o que vocês precisam referente ao ETE, tanto subsequente, como EAD, como integrado. E, além disso, tem questões informativas, como este daqui, que vai estar auxiliando vocês referente ao ETE. Então, vamos lá. Vai ter ETE-EAD agora no meio do ano? A resposta vai ser sim. Certo? Vai ter sim. Teve um problema no sistema deles e deve estar saindo entre essa semana ou a outra, deve estar saindo a inscrição aí para o EAD. Ou essa semana ou a outra está saindo atrasado um pouco, mas vai sair sim, tá? Ou essa semana está saindo, até sexta-feira, ou na próxima semana, até o início da semana, deve estar saindo aí as inscrições para o ETE-EAD. E mais informações que eu tiver, eu vou estar passando para vocês aqui, para estar auxiliando vocês aqui nesta prova também, que é de forma online, no caso, o curso de forma online, que é o EAD. Tá bom? Só lembrando que, para fazer o EAD, é necessário que esteja a partir do segundo ano do ensino médio, ou já ter terminado o ensino médio também. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal e aguarda mais informações. E qualquer coisa eu estarei postando para vocês aqui no meu canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Show, beleza?